Fala, galera! Como é que você tá, Marquinhos? Melhor agora com vocês, mano, pra ser sincero. Tá falando a moral ou dá a boca pra fora? Vai, na moral, mano. Eu gosto de fazer qualquer coisa com vocês, velho. Pô, os caras lá não vão pegar briar, mano? Esses caras jogam PBE pra quê, velho? Ah, só um pega, né? E aí, rapaziada, vocês estão beleza? Vim aqui pedir 45 segundos da atenção de vocês pra falar do patrocinador Alura. Estamos fechadão com ele mais uma vez por seis meses, beleza? Então, se você é fã do case, terá 10% de desconto pra estudar na Alura. Tem o pacote Plus, que você vai ter acesso a todos os cursos da plataforma. Alura Challenge, Alura Case Certificado. Se quiser saber o que é cada um, você pode estar botando a setinha aqui em cima e ver direitinho. Tem o Pro também, que você vai ter a mais, além desses todos que eu falei do Plus. Vai ter o Alura Língua, incluindo o curso de inglês para devs. Que é a galera da turma da programação, né? Aí tem aqui também os depoimentos de algumas pessoas, caso você queira ver mais a fundo pra ver se é isso mesmo. E ver o que a galera tá falando que já fez o curso. E na Alura você tem acesso a certenas de cursos. Você deve estar se perguntando, a quais eles, né? Programação, Front End, Data Science, Devops, UX Design e Mobile. Ainda não é aluno? Matricule-se agora. Então, rapaziada, estamos fechadão com a Alura. Kenzie, com aquela mãozinha fechadão com a Alura. Quem quiser lançar a brabia, não perca tempo. Link na descrição, rapaziada. Pô, vocês sabiam que... Sabia. Que... Sabia? Ah, né? Então deixa aqui. Ah, é? Então bora lá, então. Valeu, emoji. Mas é que ali o Galinho só smita. Big beijo, tá? 27 meses, meu lindo. Puxa, Galinho. Puxa, Galinho. Puxa, Galinho. Puxa o quê, mano? Qualquer um, meu parceiro. Pode ser esse aqui, mano. Nossa, tá meio criminoso isso aqui, hein, galera. Que, 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 que. Acho que eu flashei. Olha essa ideia que vocês dão, ó. Olha essa ideia, hein, mano. Olha essa ideia, hein, mano. Começamos todo errado, hein, mano. Mano, o foda aqui não tá dando pra ler as skills dela. Que merda, hein, mano. Tenta segurar shift com o mouse em cima pra ver se muda. É, só dá pra ver o tempo de recarga, só. Se pá que eu pa o W nível 1 era melhor do que o Q, né, véi? Ela bate mó legal. Ok, primeiro campo ok. Vamos lá, o W. Ó, tá tá, que Q e W eu vou fazer. O W me dá um big move assim. Ah, o Berserk. Não tem como desativar, né, véi? Que brisa, véi. Eu acho que se você apertar de novo a skill desativa, não? Vamos ver. Parece ela se você usar o I. É, não tem como nem clicar, galera. Olha que brisa. Aí o E, eu seguro. Quanto mais eu seguro o E, será que mais dano? Caralho, dá muito dano. Muito dano, galera. Mid me delismiou também, viu, equipe? Tá fácil, né, se fazer esse dragão, hein? Calma, o Neymar se... Ah, daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, né? Galinha já quer e Drake. Tem que testar se o boneco faz dragão early, tá ligado? O que você achou do campeão, Brito? Você que jogou uma. Eu achei maneiro, pô. É, ele é fácil. Ele aparenta ser fácil. Tá ligado? Nisso, eu acordo. Vou encontrar a pop aqui, ô... Vien, você acha que dá pra dar ele um caldo? Você tepa, né, Brito? Dá pra dar ele. Vou lá. Vai, Marquinhos, mostra o potencial do campeão. Então bora. Putz. Ah, pelo amor de Deus, eu vou embora pro Mij, mano. Ó, ele vai vir, ele vai vir. Você lê, então, o Brito completa, hein? O Brito completa. Relaxa que eu tô tancando. Completou? Boa. O meu E faz... Tem alguma coisa que faz eu tancar, mano? Não sei, velho. Se eu tô estranho. Ai, como eu queria ler as skills, cara. Eu queria muito ler, velho. Nossa, que empurrada. Tô na pop aqui, hein, família? Tô na pop aqui, hein? Vou trocar um duelo com ele pra testar o campeão. Tá, agora eu vou ter que voltar porque a Zoe desceu, né? Vai ter uma Zoe me encurralando aqui, ó. Nossa, tem uma pop aqui. O W dela passa a parede fina. Ai, se o curar vem, velho. Peraí, o meu W atravessa a parede? Interessante, hein? Atravessa. Eu não sei, eu não entendi esse W. Se eu uso ele no finalzinho ou depois, tá ligado? Valeu, Galinha. Achei que você ia roubar, velho. Ah, entendi. Quando eu fico castando o E, eu curo pra caralho. O que você achou desse W dela, Marquinhos, do boneco jogar sozinho? É pra fazer jus com o kit dela, né, mano? Acho que ele é um prisioneiro abaldiçoado, louco aí, velho. É diferente. É novo, nenhum campeão tinha isso, tá ligado? Tá, peguei nível 6. Agora começa a brincadeira, né? Eu posso pegar arauto e apertar o R-Bot, velho. Esse é o plano, tá? Na real, eu posso ir base e apertar da base. Eu acho que é mais fácil, velho, de acertar. Ó o Jhin, ó o Jhin. Jhin, Jhin. Vieno, tem mid, Vieno. Aqui, ó. Vamos ver. Se pegar, eu vou. Ai, cara... Só que a minha dá pra ver. A telinha, mano. O fato é que gankar assim não dá, né, mano, com esse boneco. O gank dele é paia, tá ligado? Mas ele é um bom duelista no V1. Ela tá sem flash. O que é quase o stun do... A não ser que ela usou o... Ela tá sem. Não dei flash pra ela. Aí dá pra fazer isso aí super, mano. Precisa. Caramba, mano! O que é isso aqui, hein, mano? Primeiro game com boneco, mano. Não tô entendendo direito, velho. Nada. Não entendi como é que atravessa a parede que vocês falaram. Pegando o jeito aqui, galera, pra entender essa carniça. Cura. A galera falou que é o W que atravessa, velho. Ah, é o W, mano. O W tem um mini dash. Utei! Mano, acertou. Parece que eu não gostei, não, galera. Ou acertar o teammate que esse boneco vai ser... Nossa, imagina isso nos elos baixos, mano. A galera apertando R toda hora, velho. Acertar nenhuma pro vídeo. Calma, mano. Eu sou capaz, velho. Vai dar certo. Ó, toma, bate, bate, bate. Aí você dá o segundo W. Bate, bate, bate na porta do céu. Esse boneco, ele tem que ser top mesmo, galera. Pelo kit dele, velho. É muito ruim gankar com ele, velho. Eu vou lutar da base, hein, mano. Vou acertar agora, galera. Vocês vai ver. Vou pegar meu item e vou pro duelo. Que isso aqui? Bora, Alice McPeakle. Fogas! Ah, Lux, mas eu não tô aqui. Eu tenho TP, Martin. Tem que apertar R pra ir? Não. Legal. Título do vídeo. Extraindo 0% do novo campeão. Que que é isso, cara? O moleque é inútil contra controle. Mano, mas todo campeão do LoL dá controle de grupo, velho. Fudeu. Ó, mano, ó. Os dois tá sem mana aí, ó. Ó lá, os caras tudo flasha, velho. Olha isso. Ah, ele me acertou isso aqui. Não é possível. Matei um, mano. Bom, tá difícil de entender, hein, velho. Eu vou nascer de útil, hein, mano. Eu vou escolher um aqui. Mano, vocês vão ficar mid? Eu otei reto mid, mano. Otei reto, hein. Presta atenção. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Vai, 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 vai. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda. Olha, Marquinhos. Boa, Marquinhos. O importante é que você extraiu. Que merda, mano. Era um moleque estranho, mano. Estranho demais, velho. Olha o Atrox aqui, olha o Atrox. É, porque o dano, mano, a skill dela que dá dano, você não controla, mano. Eu vou peitar ele, eu posso peitar ele. Não pode, não. Nossa, eu tinha o S1 pra curar, hein. Opa, 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 opa. Perdeu os botões, mano. Tanquei. Olha, eu vou naquele mid, hein. Olha o Jim, olha o Jim. Pega o Virtuoso, pega o Virtuoso. Peguei, peguei, peguei. Peguei legal, peguei legal. Cama. O Furn in area é legal. Agora foi, hein, galera. Legal. Imagina se o meu R resetasse, né, velho? Legal. Vamos brincar, Marquinhos? Vamos testar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas é dois tanques, cavalo. Bora, bora, bora. Esperar o C, vem. Vou beitar, se quiser. Olha o Daninho. Que gracinha. Olha, liguei o Full Berserk aí. Nice. Olha o Dano entrando. Olha o Dano como vai. É você que tá jogando ou tá indo sozinha? É eu, os dois. Indo sozinha e aperto nos botões aqui. É eu, os dois. É eu, os dois. É muito bom. Calma, mano, olha quem tá aqui. Relaxa que eu já liguei o Berserk nela. Beleza. Se ela é boa de fazer o Barão, vamos lá. Vai, deve derreter, mano. Ai, mano, o controle de grupo fuma eu, velho. Utei aí, hein. Utei aí em linha reta. Vamos ver se pega. Ai, ele morreu na hora. Vamos o Barão, mano? Tem uma troca real pra lhe dar. Nossa, fi. Vai, Mark. Caceta, caceta. Brilha, brilha, brilha. Ai, eu ia empurrar o cara ali. Não deu certo, velho. Pô, o Lux é um chip muito chato, mano. Pô, é verdade. Você vai fazer o quê? É cutelo isso aí, Mark? Vou fazer cutelo. Vou lá pegar ele agora. Você vai fazer rei? Vou. Ai, terceiro item rei. Desce o rei, desce o rei. Porra, cagaram pro rio. Calma aí, vai caetando desse. Vai caetando desse. Vai caetando só. Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui. Você tá tanco, não morre muito fácil, não. Procurar? Já usei? Nossa senhora. Nossa, mano. Essa boné da Zoe. Que isso? Putz, quem tanca? Corre, corre. Corre, corre. Lanx, o que é seu tá guardado, Lanx? Bal! Pegou. Pegou. Hum, arrumou pra cabeça, hein, Lanx? Berserka. Agora entrou um daninho. Tem uma hora que o dano do D não sai, mano. Eu queria entender isso, velho. Dá pra ir baron. É igual ult do NAR, mano. Tem que bater na parede a pessoa pra dar dano, né? Ah, tem que empurrar, né? Pra dar dano. Olha o skill que empurra. Ó, pegou. Aqui, ó. O E, ó. Toma, ó, levantando ele. Tá vendo? Morreu, 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 morreu. Ô, tô pegando esquema. Só isso que eu falo. Eu aprendo rápido, mano. Vambora. Ó, Q, W, empurra. Eu chego nesse drag, tá? Com meu R. Você vai ter útil, né? Cola. Aham. O tem reto já. O tem reto. Eu vou chegar, eu vou chegar. Pode dar, pode dar. Pode dar, é 100% que eu vou. Que falou do conteúdo. 100% que eu vou. Nossa. Caralho! Caralho! Levanta! Bum! Toma ali. Gostei. Agora eu gostei. Agora que eu peguei o esquema, bora. Será que comba? Ai, se pá, o W não pega na torre, vai se pegar se era pica. Olha lá, olha lá. Eu troco aqui. Todo negócio. Vai tomar pior. Ele tá aqui atrás. Ó. Aqui, ó. Eu tomo um aqui pra ficar ligeiro. Passa não. Hum, como é que eu te acertei, hein, Pop? Como é que eu te acertei, hein, princesa? Pops. Ah, porra. Ai, 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 ai. Eu não quero, eu não quero ir, eu não quero ir. Meu Deus, agora tem que ir. Gente, super. Caralho, eu não queria ir. Vocês viram que o flash não cancela, galera. O flash volta, mas vai, mano. O flashou no meio do W, mano. Vou lá pegar meu item e bagunçar o jogo agora. Só pegar um range maior daqui. Utei, tá? Pode ir que eu vou, pode ir que eu vou. 100% que pegou. Será que pega? Será que pega? Pegou nada, mano. Liguei o Berserk, mano. Liguei o Berserk. Vai morrer, mano. Vai que desmatar, hein. É, velho. Nossa, agora eu tô forte, mano. Ó, segura o E e empurra. Legal. Vai ficar ruim pra você, Atrox. Vai ficar ruim pra você, velho. Tem uma azul embaixo. Dragão vivo, hein. Vamos vir. Desanima não. Caralho, galera. Aqui foi roubado. Desanima não, desanima não. Que isso? Acurinha, mano. Ó, vou usar o W pra atravessar a parede e o W vai focar o Baron. Vamos ver, ó. Ó, aí, ó, isso mesmo. Salute aí. Toma. Bomba. O fato é que quando eu ligo o Berserk, eu fico muito melee, velho. Bom, 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 bom. Ah, eu fui, tá? Então toma. Será que pega? Será, 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 será? Vamos ver. Vamos ver. Uh, pegou. Tchau, Marquinhos. Vai lá. Pegou, meu Deus. Ó, porra. Eu não consegui segurar a W, mano. Alguma coisa cancelou meu... Ou W não, o E. Alguma coisa cancelou, velho. Já poupa, não? Se pá, eu tomei 5 segundos de stun. O foda é isso, galera. Stun é counter do boneco. Pronto. O E cancela a ult? A minha ida? É isso? Cancela. Legal, ué. Aqui eu apertei um R estranho, tá? Ele falou up e vindo. Tá na base dos caras. Oi? Nossa, quase. Não, nada não. Ó, o Zaybers é aqui nos minions. Eu quero cancelar e eu uso o E. É isso. Eu ainda fiquei forte no jogo, né, velho? Chegou? Beleza. Marquinhos, nessa situação aqui, você viu que eu tava chegando no meu W? É isso. Vai rapidinho, deixa eu matar esse cara no R. Nossa, nossa, nossa. Joguei certo, hein? Nice. Deu pra sentir o boneco, hein, mano? Jogamos o Torto de Game porque tava aprendendo, mas deu pra tirar a conclusão que o late game é roubado. E esse R aí é absurdo, velho. Tá na base dos caras? E aí